Oh! Lá na rua onde eu moro conheci um ministro De inocência política, o que no ano é sinistro O Pedro que é porreiro achou que não era assunto Foi o doutor mais o coelho para primeiro e adjunto No liceu deixou saudade, arrumou com a concorrência Na sua faculdade foi o rei da equivalência Com boa nota a tudo, hoje ganho uma boa nota E é por isso que eu também estudo para andar todos a nota Faço o curso, tiro o curso, à hora que eu quiser Tenho a agenda apertadinha, é o sal se que tiver Dez cadeiras de noite e quatro à tardinha Anda cá o Harry Potter e empresta na marinha Faço o curso, tiro o curso, à hora que eu quiser São grandes, são grandes